Acabou-se o dia, Acabou-se a noite, Mais uma noite sem Maria. Maria, que era meu grande amor, Agora é só essa fotografia. Mas fotografia não fala, Fala, escuta aqui, Responde, Maria. Você lembra aquele dia, Que a tua eu me zanguei, E desta casa eu a expulsei, Eu estava bravo aquele dia, não? Oh, Maria, Fala uma coisa pra mim, Parecia que eu sofria, Pra você ver, né? Sabe que por dentro eu ria, E sabe por que, Maria? Pois de você eu me livrei, Se estiver preocupada, Aqui em casa não há nada, Vai tudo tão bem, Ninguém fala seu nome, Nem morre de fome, Não falta ninguém, Ah, o nosso filho é uma bola, Foi expulso da escola, A inspetora insultou, Ele está mais levado, E o canário, Coitado, Ele, ó, Já esganou, Eu fiquei com uma pena, Daquele canário, Oh, Maria, Quanto a mim, Minha filha, Todo dia, Agora que tá bom, Busco o amor, De outras Marias, E muito amor, Também lhes dou, Maria, Esse riso é a agonia, De quem morre todo dia, Chorando a falta de você, Maria, Por favor, Sai do retrato, Eu desespero e me mato, Junto ao retrato de você, Maria, Fala comigo, Maria, Responde, Responde, Maria, Você tá com uma cara engraçada, Especada, Maria, 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 A CIDADE NO BRASIL